A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de João, capítulo de número 9 e versículo de número 5 que diz assim Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar que para o Senhor não há impossibilidades. Quando o Senhor quer operar o milagre, quando o Senhor quer fazer o extraordinário acontecer na nossa vida, Não existe nada que vá se levantar e continuar de pé. O Senhor derruba toda impossibilidade para dar vitória. Aqueles a quem Ele escolheu. Você é um escolhido. Você é uma escolhida para viver vitórias, para viver milagres. Por isso, toda impossibilidade na sua vida está caindo por terra. Declare comigo. Toda impossibilidade na minha vida hoje está caindo por terra. Toda impossibilidade na minha vida hoje está caindo por terra. Eu quero que você entenda uma coisa nesta palavra. A Bíblia diz que esse homem é um cego de nascença. Ou seja, ele nunca tinha visto em sua vida. Ele já havia nascido cego. Porém, agora, aleluia, o Senhor Jesus estava com aquela impossibilidade nas mãos. Eu vou te falar uma coisa da parte de Deus. Todas as vezes que algo estiver nas mãos de Jesus, o resultado será um grande milagre. Todas as vezes que algo estiver nas mãos de Jesus, algo realmente vai acontecer um grande milagre. Algo vai acontecer extraordinário. E o que Deus disse para você é o extraordinário começará a acontecer. O impossível começará a acontecer. Jesus disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aquele homem era cego, cego de nascença. Ele só via na sua frente desde que ele nasceu trevas, escuridão. Mas a partir do momento, aleluia, daquele encontro com Jesus, a vida dele mudaria. Existem pessoas aqui que o Senhor está dizendo para você, eu estou transformando áreas da sua vida. Áreas que eram trevas, áreas que havia impossibilidades. Porque realmente nos olhos desse homem não havia luz, irmãos. Eu quero que você entenda uma coisa da parte dos céus. Ele nunca tinha enxergado, ribiástui. O milagre era totalmente impossível. Não era algo que tinha um ciskio no olho dele, não. Era uma cegueira desde que ele nasceu. Ele nasceu assim. Mas Jesus ali, aleluia, teve misericórdia daquele homem. E tem áreas na sua vida que parecem que nunca vão ser transformadas. Parece que vão ficar na escuridão. E Deus está dizendo, não vai, minha filha. Não vai, porque quando algo está nas minhas mãos, muda. Eu quero te falar uma coisa. As impossibilidades da sua vida hoje estão na mão de Jesus. E você vai ver o milagre acontecendo. Declare comigo. As impossibilidades da minha vida estão nas mãos do meu Jesus. E o milagre vai acontecer. As impossibilidades da minha vida estão nas mãos do meu Jesus. E o milagre vai acontecer. Nada, absolutamente nada, fica nas mãos de Jesus em vão, irmãos. Aí a Bíblia diz que Jesus, aleluia, dito isso. Depois que ele disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo de número 6 de Gito, dito isso. Cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. E ele dá uma ordem para o cego. Versículo de número 7. Dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Que quer dizer enviado. Eu quero que você entenda uma coisa que através dessa palavra. É diferente quando nós temos uma palavra de Jesus. É diferente quando nós temos um direcionamento de Jesus. Se esse cego fosse no tanque de Siloé se lavar, sem a ordem de Jesus não ia adiantar nada. Mas você vai observar que o tanque de Siloé, aleluia, Siloé quer dizer enviado. Se ele fosse sem ser enviado, irmãos, ele não receberia milagre. Se ele fosse por conta própria, lembra de Pedro? Quando Pedro foi pescar, a Bíblia diz que a noite toda, Lucas capítulo de número 5. Ele tentou e não apanhou nada. Ou seja, ele foi pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer. Mas quando Jesus lançou sobre ele uma palavra e disse, vai, lança as redes. Ele diz pra pescar. Vai, porque era basta o decanto, o milagre vai acontecer. O que foi que Pedro fez? Pedro obedeceu segundo a palavra do Senhor. Assim fez esse cego de nascença. Ele foi pro tanque de Siloé, não porque ele quis. Não porque o pai ou a mãe dele mandou, porque um amigo mandou. Não, foi porque Jesus mandou. Aleluia. Jesus ordenou a diferença quando Jesus manda. É como quando Jesus escolhe. A diferença quando Jesus escolhe, quando Jesus ordena, quando Jesus pega o milagre pra fazer. Gente, onde Jesus toca tem diferença. Onde Jesus toca muda. Se você tá vendo algo que tá do mesmo jeito, da mesma forma, não mudou. É porque Jesus não passou nesse lugar. É porque Jesus não passou nessa pessoa. Porque a partir do momento que Jesus passar uma vida, nenhuma história. Ei, o Senhor muda mesmo, o Senhor transforma. Eu tô falando de um Jesus que tem poder pra mudar tudo. Fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Pessoas que pensavam de uma forma passam a pensar de outro jeito. Pessoas que agiam de um jeito passam a agir de outro. Porque Deus, ele é assim. Ele é todo poderoso. Ele muda onde ele passa. E Jesus não ia passar na vida desse cego pra deixar ele da mesma forma. Não, Jesus ia glorificar o nome dele na vida desse homem. Declare comigo, meu Jesus vai glorificar o nome dele na minha vida. O meu Jesus vai glorificar o nome dele na minha vida. Eu estou falando de um Jesus, aleluia. Que faz o extraordinário acontecer na vida dos seus. Eu tô falando de um Jesus que onde ele passa, as coisas mudam. Eu tô falando de um Jesus que a palavra dele tem poder. Quando ele disser pra você, vai. Você pode olhar pro cenário e ser impossível. Quando ele disser pra você, faça. Você pode olhar pro cenário e dizer, Senhor. Eu não quero fazer não, porque não tem jeito. Talvez você tá como Marta, dizendo, Senhor, já cheira mal. Já é de quatro dias. O Senhor disse, remove a pedra. E Marta, logo quando o Senhor dá a ordem pra que a pedra seja removida. A Bíblia diz que logo Marta se manifesta. E diz, Senhor. Já cheira mal, porque já é de quatro dias. Talvez você tá assim, dizendo, Jesus, é impossível. Jesus, não tem como o milagre acontecer. Jesus, não tem como o extraordinário chegar a Jesus. E o Senhor tá dizendo pra você, se creres verais a glória de Deus. Esse homem não hesitou em fazer aquilo que Jesus estava mandando. Esse homem não hesitou de ir até Siloé, aleluia. No tanque de Siloé, se lavar. E quando ele vai, ainda no versículo de número 7 diz, E ele foi, lavou-se e voltou vendo Rabastui. Ele obedeceu a ordem de Jesus e voltou vendo. Ele obedeceu a ordem de Jesus. E o impossível aconteceu, porque ele era cego de nascença. É como eu falei. Ele nunca tinha visto a luz do dia. Ele nunca tinha visto o rosto dos seus pais. Ele nunca tinha visto as pessoas que cercavam ele. Ele nunca tinha visto nem ao próprio Jesus, aleluia. Porém, agora os olhos desse homem iam contemplar Jesus. De todas as visões que ele teve, de tudo que ele viu nessa terra. Do céu, de tudo. Das pessoas, dos seus pais, aleluia. Tudo que ele viu, nada foi mais lindo do que Jesus. Eu tenho certeza disso, irmãos. Porque o rosto de Jesus é diferente, aleluia. E esse homem não pôde somente ver o rosto dos pais. Esse homem não pôde somente ver o brilho do sol, a luz do céu. Não. Esse homem pôde ver também o rosto do mestre. Esse homem pôde ter uma experiência extraordinária e sobrenatural. Porque quando Jesus quer, irmãos, ele faz a gente viver aquilo que é impossível. Ele faz a gente viver aquilo que é improvável. Por isso, quando Jesus lança uma palavra sobre você, não duvide, não. No dia que ele disser assim, ó. Desce lugar e vai sair uma bênção. Você pode ficar ali, ó. Naquele lugar. Tentando. Porque é um momento que vai dar certo. Porque é um momento que o milagre vai acontecer. Porque é um momento extraordinário que vai chegar. Porque é um momento que Deus fará o impossível acontecer. Chega um momento na nossa vida que tudo muda. Chega um momento na nossa vida que tudo é transformado. Chega um momento na nossa vida em que as coisas têm que acontecer conforme a palavra do Senhor. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Ser obediente. Esse homem não podia ficar de braços cruzados esperando acontecer uma cura naquele momento. Somente com o lodo que Jesus colocou nos olhos dele. Não. Ele precisava se lavar. E existem momentos na nossa vida que nós precisamos cumprir o direcionamento de Jesus. Fazer o que ele está nos mandando. Aleluia. Fazer o que ele está nos ordenando. Lembra de Pedro? Jesus não fez com que os peixes viessem até a terra se batendo até chegar Pedro nos pés de Pedro. Não. Jesus disse, vai e lança a rede. Você precisa ir. Você precisa obedecer. Jesus tem todo poder, né irmãos? Ele poderia muito bem dizer, venha peixe. Venha todos até Pedro aqui aos pés dele. E os peixes vinha se batendo todo dia. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida. Porém, o que é pra gente fazer, Deus não vai fazer por nós. Eu vou repetir pra alguém entender. O que é pra gente fazer, Deus não vai fazer por nós. Se Deus te prometeu que você vai passar nessa faculdade, quem tem que estudar é você. Quem tem que fazer a matrícula é você. Quem tem que dar o primeiro passo é você. Se Deus prometeu que você vai ser pregador, você precisa estudar a palavra. Quem tem que estudar é você. O Espírito Santo não vai te revelar a Bíblia toda, não. Não. Ele vai fazer com que você estude dentro do seu estudo, dentro da palavra. Ele vai te dar revelações. Está entendendo? Porque nós fazemos a nossa parte. Deus não dá nada, irmãos. Pra ninguém ir de uma beijada, não. É, realmente as coisas de Deus é difícil mesmo. Tem luta, tem adversidade. As portas se fecham aqui, a gente vai pra um lado, vai pro outro. E diz, meu Deus do céu, parece que não vai acontecer. Mas as coisas de Deus tem dificuldade. Há quem diga que o que é de Deus é fácil. Traz paz e logo... Não, tem coisas que Deus manda você fazer que vai ter tribulação. Tem coisas que Deus te ordena a fazer que vai ter luta. Lembra do naufrágio que Paulo estava dentro do barco? Jesus... Deus estava no controle. Deus já havia dito que ninguém ia morrer naquela embarcação, mas que o barco ia ser destruído. Você entende? Não quer dizer que porque Deus está com você que não vai haver algumas adversidades. Que não vai haver algumas lutas. Porque tem gente que diz, ah não, no primeiro obstáculo eu não vou mais tentar. Porque isso não é de Deus. E não é assim, irmãos. Tem coisas que Deus vai mandar você fazer que vai ser realmente turbulenta. Que vai ter turbulência, que vai ter, sabe, medos, angústias, perseguições. Porém, você tem que se apegar na palavra de Jesus. Você tem que se apegar naquilo que Jesus está mandando você fazer. Não é fácil botar pro lugar da frustração. Não é fácil obedecer a ordem que você não entende. Você acha que quando Jesus mandou Pedro voltar e lançar as redes foi fácil pra ele? Claro que não, irmãos. Pedro havia lavado as redes já. Ele já tinha realmente desembarcado. Ele já estava indo embora, irmãos. Já estava no caminho da desistência naquele dia. Porém, Jesus disse, vai e volta pro mesmo barco. Mesma rede, mesmo mar. Mesmo lugar, mesmo pescador. Tudo mesmo. Nada muda. A diferença só é uma. Tem uma palavra liberada. O milagre vai acontecer. Você acha que era fácil pra esse homem se lavar no tanque de siloé? Você acha que ele estava entendendo porque Jesus não curou ele logo? Porque teve gente que Jesus disse, vai e a tua fé te salvou. E começou a ver. Olha, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu começou a ver, pra ontem, acabou. Bartimeu disse, mestre, eu quero voltar a enxergar. E assim aconteceu na vida de Bartimeu. Mas com esse homem não foi da mesma forma. A gente tem que entender que o milagre na vida de fulano não é igual ao ciclano. Que o milagre do irmão A não é igual ao seu. Jesus faz na vida de cada um conforme a vontade dele. Por isso obedeça a cada ordem. Por isso obedeça a cada direcionamento. Você pode não entender esse homem. Obedeceu. Ele foi lá, se lavou no tanque de siloé e voltou vendo. Lembra de Namã? Quando o profeta Eliseu disse pra ele, vai e mergulha sete vezes no Jordão. Namã deu de brabo. Namã não gostou da conversa, não. Tá pensando que ele gostou, foi? Ele não gostou, não. Ele disse, em Damasco não tinha rios melhores do que esses. Né? Abana e Farpar não são melhores do que esses rios. Porém, a Bíblia diz que os homens que estavam com ele aconselhou e disseram. Meu pai, se ele te falasse alguma coisa difícil, você não faria? Quanto mais lava-te lá no Rio Jordão? E ele foi lá, mergulhou sete vezes. E foi curado. A sua carne ficou como a carne de uma criança. Então não seja orgulhoso. Seja obediente à ordem do Senhor. Mesmo que você não entenda, persista, insista. Porque o milagre vai acontecer na sua vida. Declare comigo. Eu não vou desistir, eu vou perseverar. Porque Jesus já ordenou o meu milagre. Eu não vou desistir, eu vou perseverar. Porque Jesus já ordenou o meu milagre. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque seu pedido de oração nos comentários. Que nós vamos estar orando. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Que estamos, Pai amado, Pai santo, Pai querido, para te agradecer. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque não há impossibilidades quando o Senhor quer agir. Pai, nos deixa sensíveis. Sensíveis à Tua voz, aos Teus direcionamentos. Que a gente não quer entender tudo, Pai. Porque isso estraga muitas coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida. A gente quer entender as formas que o Senhor vai fazer. O que o Senhor vai usar, Pai. Que possamos lembrar que o Senhor é o Deus que fez com que corvos sustentasse o Teu profeta. O Senhor é o Deus que fez, Pai amado, uma pesca maravilhosa acontecer após uma noite de frustração. O Senhor é o Deus que curou um cego de nascença após ele obedecer e se lavar no tanque de silhué. Deus nos ajuda, Pai, a sermos obedientes, a não entendermos os Teus direcionamentos, mas sim obedecermos. Porque não nos cabe entender. Nos cabe obedecer. Que pessoas é que saiam daqui crendo, confiando, Pai amado, que Tu és fiel. Confiando que Tu és um Deus Todo-Poderoso e que Tu tens poder para curar, para libertar, para restaurar, para restituir, para glorificar o Teu nome na nossa vida, Deus amado. Deus Santo, Deus querido, eu creio que Tu estás no controle, Pai. E eu creio que pessoas vão obedecer Tua ordem e o Teu direcionamento. Para que eles possam obter, Pai amado, grandes vitórias na Sua presença. Porque o Senhor não mudou. O Senhor é o Deus que tira das trevas e coloca na luz, Pai. Porque Tu és a luz, porque Tu és o Todo-Poderoso. Porque Tu podes, Senhor. Ah, Deus amado, vai curando, vai curando, vai curando, vai curando. Vai libertando, vai restaurando, Pai, como este homem. Ele foi realmente, aleluia, um cego, um dia de nascença. Mas ele passou a ver porque ele teve um encontro contigo, que possamos ter um encontro. Um encontro que vai mudar áreas da nossa vida, que vai mudar a nossa vida por completo. É em nome de Jesus que eu te peço, para a glória do Teu nome, Jesus, muda a nossa história. Como o Senhor mudou a história desse homem, que para ele não tinha mais jeito e para muitos. Porém, para o Senhor tinha jeito sim, porque para o Senhor não há nada impossível. Pai, vai curando o Teu povo, vai restaurando, vai restituindo. Vai abrindo porta de emprego, vai fechando a sepultura e vai desfazendo todo laço, toda armadilha, toda ferramenta. Toda arma preparada, toda arma forjada. Que cai um mil ao Teu lado, dez mil à Tua direita. Mas que Tu não venha a ser atingido, Pai. Fecha toda a sepultura, desfaz toda a trama, toda a conversa, toda a mente maligna, toda a praga, toda a obra contrária. É no nome de Jesus que eu te ordeno, bata em retirada, seja repreendida. Em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, Pai, que Tu és um Deus que nos visita através dessa oração e dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, irmãos. Deus está visitando você em áreas aí que realmente, humanamente falando, para você era impossível. Porém, Deus vai trazer uma luz para esse cenário seu aí e tudo vai mudar. Haverá uma luz, essa luz diferente se chama Jesus. Que Deus te abençoe. Se você crê nessa palavra, declare amém. Amém. Amém.